Jornada Esportiva, São Paulo Digital, a Rádio da Nação Tricolor. Para a área levantou o desvio, tá lá! GOOOOOOOL! Do São Paulo! Ah, quando entra este São Paulo com Ganso, Michel Bastos é outro! Galera e bota pro fundo das redes! Espetacular o Tricolor! Na ponta esquerda pediu passagem, Michel Bastos recebeu de Matheus Reis. Ganso participando também, soltou pelas trincheiras, Michel Bastos descolou o levantamento. Achou o Caleri no segundo pau, que deu um tapa pro fundo das redes do Fernando Miguel. Faz a festa massa Tricolor! Estava maduro esse gol aqui no Morumbi, e com ele, com ele, a ideia é outra! Com ele, Caleri é gol! Toca no Caleri que é gol! São Paulo 1, vitória a 0, Ricardo! Uma jogada bem tramada e aquilo que a gente comentava, né? O quanto o time muda, né? Na partida passada, a torcida criticando muito o time e eu falei, falei, olha, tá sem Caleri, tá sem Michel Bastos, tá sem Ganso, vamos com calma, né? Não é o trabalho que tá sendo mal feito. O problema é que nós não temos os titulares. Quando os titulares estão em campo, o time funciona. No cruzamento ali do Matheus Reis, o Caleri fez o gol parecer que tinha um quilômetro de cada lado, né? Foi enorme o gol pra ele e ele fez com uma certa facilidade. E na camisa, homenageando lá uma foto do amigo dele que faleceu no final de semana no acidente. 1 a 0, vitória merecida pro São Paulo pelo segundo tempo até agora, rápido. Caramelo dominou, encara a marcação, invadiu a área, disparou, explodiu! Pra cima da zaga da equipe do Vitória, ela se perdeu pela linha de fundo, escanteio. Escanteio pro São Paulo bater, você ouviu o toque de 40 minutos. O São Paulo quer fechar a conta e passar a régua. Aqui no Morumbi tem um escanteio pra bater na ponta direita, sem pressa nenhuma. Vai pra bola. Paulo Henrique Ganso, ajeita o meião. Vai na paz, na tranquilidade. E vem chegando na área, Diego Lugano. Vem chegando também o Maicon. Quem sabe pelo alto, o Tricolor, 40 minutos e 50. Toma distância, Paulo Henrique Ganso. É o segundo gol do Tricolor, pintando o Ganso. Levantou na área, passou o desvio, tá lá! Gol! 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 Do São Paulo! No levantamento feito O desfio na pequena área Pro fundo das redes Pro fundo das redes E eu cantava a bola Eu cantava o lance Eu chamava o gol E ele aconteceu É do tricolor Pro fundo das redes O tricolor marca Levantamento feito Não com tanta perfeição Que com a pequena área Teve desvio Pro fundo das redes Pro fundo do gol O tricolor marca O segundo Tá lá na rede São Paulo Amplia o marcador No Morumbi São Paulo 2 Vitória 1 No desvio dele Tios Uruguaio Lugano Pro fundo das redes São Paulo 2 Vitória 0 Ricardo Leite A bola parada O tricolor chegou Levantamento feito Desvio De Lugano São Paulo 2 Vitória 0 E o Ganso vai tirando Todo mundo pra dançar E mudou o jogo Assistência dele Cruzamento A bola vai direto Pros pés do Lugano Não toca aí ninguém Cruzamento com o Ganso O Lugano se estica ali E aquilo que eu venho falando Em algumas partidas É impressionante Nas bolas ofensivas Como a bola vai no Lugano Eu acho muito doido Isso É algo até Pra ser estudado Eu se fosse jogador De futebol Se tivesse um pouquinho De massa cinzenta Toda cobrança De escanteio de falta Eu ficaria perto do Lugano Que impressionante A bola vai nele E ele foi lá E cutucou pro fundo Das redes Fazendo o segundo gol De São Paulo Assistência do Ganso Mas segundo o Dunga É melhor deixar o Ganso No banco E perder pro Peru Ai quebrou Quebrou os tabus Tudo que tinha Finalmente fizemos Dois gols No Campeonato Brasileiro Num jogo E finalmente Um jogador Marca o segundo gol Tinha sete gols Com sete jogadores Agora o Lugano Marca de novo É o oitavo Do São Paulo no Brasileiro No Brasileiro E aí